Bom dia, pessoal. Hoje é segunda-feira. Vamos a mais uma colheita. Olha, eu vou tirar o pino hoje. Só com a mão vai ser difícil, mas vamos lá. Opa, olha. Mais. Mas aqui, tem bastante. Deixa eu pegar eles. Olha. Esse pé de pepino aqui, acho que já deu o que tinha que dar. Mas vou deixar ele aqui, porque ele está enramando aqui ainda, no pé de... esqueci o nome dessa harueira. Ainda tem até flores aqui, ó. Não vai dar mais ainda. Só desse pé aqui tem bastante, ó. Tirar bastante. Olha só que beleza. Esse aqui foi só de um pé. Agora eu vou pegar mais aqui, ó. Maravilha. Mais um aqui no chão. Deitadinho aqui. Olha. Aqui nesse pé aqui ainda tem... Tem um pequenininho aqui. Peraí, deixa eu tirar desse pepininho daqui. Pronto. Olha só. Que beleza. Olha o tanto de pepino que eu já colhi hoje. Hoje foi essa colheita do pepino. Vou pegar mais alguma coisa aqui para o almoço. Eu vou mostrando para vocês. Olha. Tem uma abobrinha nascendo aqui. Olha que gracinha ela aqui, ó. Ver se eu consigo. Olha aí, ó. Que bonitinha. Uma moranguinha daquelas miudinhas. Miniatura. Aquelas pequenininhas. Que bonitinha. Tem bastante em pé. O pézinho está carregado de abobrinha. Você tem que sair futucando aqui para achar. É linda, né? Eu vou tirar mais esse pé de almeirão que ficou por aqui. Tem mais um aqui e outro ali, ó. Vou tirar que eu vou precisar mexer no quintal. Opa. Olha que maravilha. Que coisa linda. Olha só que benção. Olha o tanto de pepino. Almeirão. Dá para o almoço hoje. O pepino eu vou fazer. Acho que eu vou fazer uma conserva com ele. Ontem eu tirei uns pés de couve aqui. Que estava muito amontoado. E está juntando pulgão. Aí eu peguei e tirei alguns pés. Eu deixei poucos pés, né? Porque é muito amontoado. Dá muito mosquito aí. Junta pulgão também. E cada dia que passa eu estou achando mais linda a minha roça, ó. Olha, que coisa linda. Como você diz, uma roça na cidade. Olha que maravilha. Aqui eu fiz uma parreirinha para o chuchu. Coloquei um galho aqui para ele subir. Aqui tem um pé de abóbora. Olha que coisa mais abençoada. Olha só que coisa mais linda de Deus. Já cheguei esterco lá no pé dela. Olha. Meu pé de... Aquele capim lá, como que chama? Citronela. Ó. Esse passarinho cantando, tão bonitinho. Olha minha rocinha, que linda. Pede de um espinafre ali, ó. Maravilha, ó. Tem feijão andu nascendo. Que é hora pronobis. Tenho várias espécies de hora pronobis no quintal. Olha que maravilha. Já posso andar aqui no meio do milho. Batendo aqui, ó. Encostando as pernas aqui. Olha que beleza. Tá alto já. É bem altinho já. Olha as mandiocas. Maravilha, né? Aqui tudo é bênção de Deus, ó. Os quiabos. Eu não me canso de ficar aqui. Todo dia eu desço pra cá. Todo dia eu venho ver. Uma bênção caruru. Quem conhece, gosta. Cebolinhas. O maracujá, então, tá a coisa mais linda. Enramou aqui que foi uma beleza. Ontem eu fiz um canteiro de chicória. Olha que maravilha. Plantei chicória e alguns pés de giló. Eu semei ali. E deu alguns, ó. Olha que beleza. Logo, logo teremos chicória aqui. Um canteiro bonito, ó. Fé em Deus. Aquela pimenta ali, gente do céu. Como arde. É uma maravilha. E devagarzinho eu vou arrumando aqui o quintal. Tenho mais um pé de maracujá. Ali, ó. Do vizinho que tá vindo pra cá. Ele deixa pra cá. Pergunta se pode. Fala que pode. Eu aproveito a maravilha. Olha, o maracujá ali é do vizinho. Aí eu falo pra ele, deixa eu vir pra cá. Pode deixar vir aqui à vontade. Olha que maravilha. Muito bom, né? É benção de Deus. Tem mais esse pedação aqui que ontem, ontem, ontem nós arrancamos o feijão, né? Eu já fiz até a receita com aquelas carnes maravilhosas. Meu Deus, tava muito bom, viu? Feijão verdinho, gente. É uma maravilha. Agora aqui ficou o pé de abóbora. Eu tive que arrancar os girassóis que estavam aqui, né? Porque ele tinha que mexer, que vai mexer no laguinho. Já começou a mexer no laguinho, pra arrumar o laguinho. Aí aqui eu vou plantar de novo. Vou ver se eu planto milho e feijão dessa vez aqui. Olha que benção. De espaço, né? Olha, aqui nasceram dois pés de maçãs, ó. De maçã, né? Dois pés de maçã. Olha que lindo. Eu jogo semente em tudo quanto é canto aí. Depois, quando vai nascendo, eu vou ver o que é. Olha que lindo. Eu vou deixar. Talvez eu tire um e plante em outro lugar, mas não vou deixar. Ou deixo os dois juntos. Olha que graça. Olha, eu tô com um pésão de salve aqui, bem bonito, ó. Que maravilha. Eu tenho mais ali no outro canteiro. Esse aqui é cheiroso. Tão gostoso. Uma maravilha, olha. Vou mostrar o outro canteiro ali. Tá carregadinho também, tem bastante. Esse aqui tá mais graúda. Olha só. Aqui nesse canteiro de... Tem dois pés de salsa aqui. E aqui tem mais pés de salve, ó. Lá no outro canteiro eles estão bem mais desenvolvidos. Esse aqui ficou muito amontoado no meio das outras plantas, ó. Olha que beleza. Essa salsa aqui é uma maravilha. Dois pésinhos que veio lá do sacolão, uma mudinha, ó. Que benção. A colheita de hoje foi essa, ó. Almeirão e pepino. Olha que maravilha. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar seu like. Se inscreve no meu canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.